Na casa de banho, perguntar as horas são estranho, tens medo de ficar para ti, amor. Frequentemente, dança-se só, como viver e até morrer, habitualmente. Chegar na chuva moderada, ver-te fugindo à estrada, e dar-se a carta namorada, e dizer mais nada. Com medo de perder o amigo, com medo de ficar pertinho, ligo ou não ligo, se digo ou não digo, e digo a ti, habitualmente, vivemos só. Pensando, para bom, frequentemente, estamos tão só. Contigo mesmo, sem que comer, e o silencio. Contigo mesmo, sem que comer, Frequentemente, vivemos só. Fugimos, acertar, bem, habitualmente, ficamos tão só. Contigo, Seguimos comigo, Seguimos comigo, dançamos nós. Hoje em todos.